Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei Você apareceu em meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade Em soluços você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha, no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto, nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho E traga essa verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Se ainda perde o sono Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu Se ainda perde o sono Quem esqueceu não chora